Eita vida boa, eita vida abençoada Se correr o bicho pega, se ficar o bicho foge É por isso que nós cantamos o Santão do Cariri A fome lá é tanta que faz a gente sorrir A fome lá é tanta que faz a gente sorrir Imagina se lá tivesse tudo que tem por aqui Fatura, escola, emprego, chuva pro campo florir Meu gado não morreria de fome, meu filho seria doutor O sertão seria outro, não viveria de favor O sertão seria outro, não viveria de favor Tomara, meu Deus, tomara Que a chuva volte logo E dou toque das horas Não se esqueça do sertão Tô cansado de esmola, circo e encenação De viver sempre explorado em nome da tradição De viver sempre explorado em nome da tradição Imagina se lá tivesse tudo que tem por aqui Fatura, escola, emprego, chuva pro campo florir Meu gado não morreria de fome, meu filho seria doutor O sertão seria outro, não viveria de favor O sertão seria outro, não viveria de favor Tomara, meu Deus, tomara Tomara, meu Deus, tomara E a chuva volte logo Que o doutor que dá as horas Não se esqueça do sertão Tô cansado de esmola, circo e encenação De viver sempre explorado em nome da tradição 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 Legenda Adriana Zanotto